Vou mostrar pra vocês agora o Billy, o que ele aprendeu a fazer, tá ligado? Não, Billy, venha, Billy, desde que você é teimoso, venha cá. Eu vou colocar ele em cima aqui do retrato. Vai, Billy. Não, o Billy vai, tu retrata aqui, ó. Peraí. Olha, o Billy vai pra cá. Billy, vai pra cá. Isso. Olha, Billy, tu tem que me obedecer. Bora, pra cá. Muito bem. Mais uma vez que o povo vê que você é obediente. Tá? Billy, pra cá. Pra casinha. Bora. Isso, garoto. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.